Música Tá vindo pra vencer Temos de Free O que é isso? E aí, Fiel, o bando de louco, chegamos pra mais um jogo, hoje Corinthians e Cruzeiro, Arena Corinthians de novo, pelas quartas de finais. Já antes de mais nada, mandar um salve aí pro parceiro Waldir, do canal Cruzeiro, tamo junto Waldir, mas hoje vamos olhar pra vocês, hoje é 3x0, fora os ameaços. Então é isso, vamos fazer uma esquenta ainda, daqui a pouco gritar até ficar louco, apoiar o timão, e é isso, e vai Corinthians até o final. Tchau! 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 E é hoje, Pé, hoje pelo jeito vai estar a casa cheia aqui, vai acabar essa porra de mimimi aí, de não ter público, de vir poucas pessoas, e é nóis, vamos ali pra Mufuca agora, apoiar o nosso Coringão, porque hoje, hoje não né, brasileiro vai estar muito difícil, mas a Copa do Brasil dá pra gente ganhar, dá pra gente levar essa no apoio da Fiel, então quanto mais a Fiel vir, mais a Fiel gritar, mais o Corinthians vai ser melhor em campo, pra nóis, bom jogo pra todos, e vai Corinthians, caralho! Chimão, chão, 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 E vamos, 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 vamos ver o Timão, vamos ver o Timão, não para de lutar, amanhã, aqui tem um bando de louco, louco por ti em Corinthians, vou cantar pro Timão ganhar, eu te amo, corinão, eu te quero ver o Timão, vou cantar pro Timão ganhar, vou cantar pro Timão ganhar, eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira, fiquei esperando, pra te ver Corinthians, pra te ver jogando, quando a gente ama, não é de esforço, pra te ver jogar, te ver jogar, te ver jogar, não é brincadeira, vou vestir meu manto, manto ao vireiro, tem que ter respeito, amor a camisa, contou o Corinthians, em qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar. Timão, 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 Timão. o 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 a outra o o o o Jesus e futeu! Pa, 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 pa! Pa, 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 pa! Pa, 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 pa! Então o que está agora? Como estão eles? Vou! Boooaar! Meu Deus da puta! Loco, Morte e Corinthians, aqueles que acham que é bobo Eu vivo, Morte e Corinthians, eu canto até de barroco Eu canto pra gente burra e vamos, 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 meu timão Vamos, meu timão, vamos, meu timão, vamos lá de lutar Vamos, meu querido, vamos, meu querido, vamos, meu querido, vamos, meu querido Gente, 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 vamos, 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 liberdade, liberdade pra você É um raro prazer, sabão de emoção, com a maconha e torcer pro Bolivão É um raro prazer, sabão de emoção, com a maconha e torcer pro Bolivão É um raro prazer, sabão de emoção, com a maconha e torcer pro Bolivão É um raro prazer, sabão de emoção, com a maconha e torcer pro Bolivão O campeão dos campeões, eternamente, dentro do nosso coração Salve o Corinthians, que já disse hoje no Brasil Tu és o mundo dos esportistas do Brasil Poró, 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 seu passado é uma bandeira, seu presente é uma lição E o Brasil é um primeiro, com a maconha e torcer pro Bolivão És do Brasil, que eu quero, o clube mais brasileiro Corinthians, Corinthians, Corinthians Vou levar foguetes e bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão O que eu quero, cadeira numerada, eu vou na equibancada pra sentir mais emoção O teu Corinthians, bota pra fuder E o nome dele é você que condicionou Coriçaz Vamos, vamos Corinthians Coriçaz 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 Foi jazenho pra vencer Foi jazenho pra vencer Foi jazenho pra vencer E a Maria se fuder Pó, pó, pó Tá chegando a hora O dia já vem raiando, meu bem Eu tenho que ir embora Final de jogo na ação 2x1 pra nós Fizemos a nossa parte aqui Na arena Agora jogamos com o resultado Lá em Minas Daqui duas semanas É nóis, vai Corinthians Antes de encerrar né Tem que falar os palpites Laguna que acertou o placar Corinthians 2, Cruzeiro 1 O Paulo Vinícius também Que acertou o placar 2x1 Deixa eu ver se tem mais alguém aqui 2x0, 2x1 Só esses dois que acertaram Então um salve Parabéns aí pra vocês que acertaram E é isso Até a próxima rodada Até o próximo jogo do Coringão Tamo junto E vamos que vamos na Copa do Brasil Nossas forças estão lá Então já sabe né Se gostou Deixa aquele like Maroto aí pra ajudar nós Compartilha o vídeo aí Eu espero que tenha ficado Legal o vlog Vindo do Sertão Norte hoje Onde é totalmente diferente A galera canta A galera É o jogo inteiro cantando Então eu espero que vocês tenham gostado Porque eu faço com muito Muito carinho Pra cada um dos meus inscritos Pra quem ainda não é inscrito também Se inscreve no canal aí cara Venha conhecer o canal Timoma no Brito Que tá da hora Tá da hora A gente segue no Corinthians E tamo junto Então Vai Corinthians Ganhamos Até o fim Saudações Ô Valdir Deu não pra vocês ganharem Abraço Transcrição e Legendas por Quintal